Fala, povo! Então, hoje no vídeo a gente vai falar sobre mais séries. Eu escolhi 10 séries e nessas 10 séries eu vou dizer o que eu acho, o que eu penso sobre elas. Tem umas que eu não gosto, tem umas que eu não entendi, tem umas que eu adoro e eu vou indicar para vocês. É isso aí, eu vou falar sobre elas. A primeira série é Team Wolf. Cara, essa série é perfeita, né? A gente fica assim, eu na primeira temporada não tinha gostado tanto. Eu não tinha ido com a cara dos personagens, mas aí eu me apaixonei pelos styles, o que me fez querer ver toda a série. Tipo, gente, pode ter zumbi, bancher, pode durar até uns bagulho esquisito lá naquela série. A gente sabe que o nosso personagem favorito é um humano, branco, hétero, que tem um metro e sei lá quanto, que pesa 60 quilos. Styles. Enfim, Dark. Dark, eu adorei essa série, apesar de muita gente não entender, eu gosto muito dessa série, eu acho que ela é muito reflexiva. Tipo, eu vi ela agora no período da quarentena e eu fiquei tipo, ai meu Deus, por que será que eu existo? Se você já tem um problema assim de pensar muito porque você existe, não é bom ver porque você vai ficar no sonho. Cara, eu sou uma merda. Pelo menos o cara, ele voltando o tempo e eu faço o quê? Fico vendo ele voltando o tempo. Mas essa série é ótima, tipo, você reflete muito sobre a questão da vida e do porquê ela é assim. Enfim, você vai se questionar se você vive um destino que você escolhe ou se é tudo já premeditado pelo planeta, pelo destino já tudo feito ou se você mesmo passeu o caminho. Ótima série, perfeita. Assista. Isso aí. The Society, The Society, A Sociedade. Não sei falar inglês, tá aqui do lado também. Gente, série perfeita. Eu só tenho uma temporada, Netflix acaba comigo, porque a gente sabe assim, né? Tipo, ela demora quinhentos anos. Netflix, te amo, mas quinhentos anos é muito tempo, eu tô esperando já essa série. E ela tá lá o tempo todo. Vai lançar, vai lançar, eu tô aqui. Amada. Sem tempo, irmão, pode ficar esperando. Enfim, ela fala sobre um grupo de jovens que, na verdade, todo mundo estuda na mesma escola e eles vão pra um passeio escolar. E nesse passeio escolar, eles estão dentro de um ônibus, não tem uma explicação certa, e começa a chover. E aí, tipo, houve uma tempestade e parece que o bagulho caiu. Ih, o bagulho lá caiu, fechou a estrada, que eles não iam poder passar. Enfim. Passou isso, vamos lá, né? Eles vão voltar pra casa, né? O motorista do ônibus voltando pra casa, tudo tranquilo. Não era a casa deles. Era um lugar parecido com a casa deles, tanto que não tinha ninguém lá. E fora que no início tem o bagulho de um cheiro esquisito, que tá na cidade, tem várias reclamações sobre. E esse cheiro esquisito não tá mais lá também. Então, é tudo cercado pro mar, que parece até que eles nem estão no mesmo planeta. O que não faz sentido. Mas eles estavam todos dormindo durante o período da viagem, coisa que eu não faria, porque eu tenho medo de dormir e perder o destino. Tem alguém fazendo drift aqui na rua. A ordem. Vi quatro episódios dessa bagaceira. Não entendi nada. Cara, eu queria entender o que tem a via rosa azul com os lobisomem. Não entendi nada. Tipo, amada, explica aí, Netflix, por favor. Adora, ó. Até a maior 13 porquês. 13 porquês. Se você tem problema de depressão, não assista. Alerta. Porque assim, tipo, eu tava ótima com o meu psicológico perfeito. Falei assim, não assista essa série. Eu, depois de três episódios. Eu virei literalmente aquele gatinho do meme que fica chorando. Porque eu, gente, aquela série, tipo, eu já tava achando que eu era uma das culpadas da morte da Hannah. Porque, gente, eu gostei muito da primeira temporada. Eu achei que deveria ter acabado aí. Ótima série. Fato. Primeira temporada. Na segunda. Ok. A gente assiste. E aí, né, a gente tem que acabar a série. A gente começou, amada. Termina. Na terceira. O quê? O que a gente tá fazendo aqui ainda? Não, ainda nem assisti. Ainda. Mas é isso aí. Deveria ter acabado. Eu já tava me sentindo culpada pela Hannah. Agora eu já não me sinto mais tão culpada. Porque eu acho que de fim, eu vou me matar dessa bagaceira mesmo. E matar do resto dos personagens também. Tá boa a série. Me empolguei. A próxima série é PLL. Piriliros Lairos. Sei lá. As mentirosinhas. As meninas mentirosas. Sei lá. Mentirosas. Adoro essa série. A gente fica tipo... Quem será a... Aí você pensa. A é a Alison. A de Alison. Daqui a pouco a Alison também é perseguida por A. Amada. Explica isso aí. Cadê? Quero respostas. Daqui a pouco... Gente. Tipo. Tanta gente foi A. Que eu achei que eu era A. Tipo. Eu já tava duvidando da minha mãe. Eu olhava pra cara dela assim. Hum. Isso tem cara de A, hein, mãe. Só assim, né? Hum. Quero morrer não, hein? Hum. Tô de olho. Sério agora. Gente. Ótima... Então. PLL é ótima série. Indico muito pra eu assistir séries. Muito mesmo. Porque... Sei lá. Pra você duvidar de você mesmo. E entrar nesse... Nesse bagulho aí comigo. Pra gente refletir. Bater uns papos aí loucos sobre séries. É isso aí. Bora. Bom dia, gasta. Gente. Cara. Não tem série mais perfeita. Impossível. Gente. Série boa demais. Adoro essa série. Cara. Tipo. Não sei nem explicar. No início a gente... A primeira pessoa são as três meninas. Aí tem a líder das três meninas. Tem a irmã de uma das meninas. E tem... Amiga delas. No caso. Elas todas são amigas. E elas estão passando por um perrengue financeiro. E... Tipo. Uma tem que pagar. Os remédios da filha. Que é doente. Série perfeita. Assistam. E... Tem a outra. Que tá tendo que manter a casa dela. Porque o marido dela é um bosta. E gastou todo o dinheiro dele com mulher. E ela não sabia disso. E a outra. Ela não teve uma vida muito legal. E... Ela tem uma filha. E ela quer dar o de bom de melhor pra ela. Porque ela acha que... Ela pode... Ela deveria ter sido melhor. Até porque tem a madrasta dela que fica jogando tudo. Parece que tipo... Ela é uma boa pessoa madrasta. Só que... Ela se sente triste por não ser melhor. Aí vamos lá. Então... Elas se envolvem nesse roubo do mercadinho. No... Do... Do mercadinho. E nesse roubo elas roubam o dinheiro. Que não é do mercado também. Além de ser do mercado também. É do chefão. Esse cara. Aqui. A gente vai chifar muito com essa menina aqui. Mas aí no final eles vão ficar junto até agora. Não sei. Na próxima temporada ele se dá pra lançar. Enfim. Nisso. Elas vão começar a traficar coisas pra ele. Porque elas vão ficar devendo dinheiro a ele. E aí... Isso dá muita merda. Essa era super engraçada. É tipo... Muito legal. Perfeito. Assista. Ponto certo. Eu vi... Acho que até a segunda temporada. É. Por aí. Eu sei que... Eles estão o tempo todo atrás das tatuagens da mina. A mina não quer. Você pesquisa. Mas ela vira pesquisa. Ela tava dentro de uma mala. Saiu dentro da mala lá no Império State. Lá em Nova York. Eu não entendi nada. Eu sei que ela... Não sei como ela tava lá dentro. Ela tava toda dobrada lá dentro. Esquisita. Dentro da mala. Mas ela tava lá dentro da mala. Que? Aí eu... Ah, ela sai de lá toda tatuada, pelada. E tá bom. Ok. Aí a gente vai. Eu tô jurando. Eu posso jurar. Por Deus. A cura do coronavírus. Tá escrita numa das tatuagens dela. Cara. É tanta tatuagem. Mas tanta tatuagem. E até agora eu não entendi tudo direito. Eu... Enjoei. É uma série que tipo... Maçante. Porque eles tão o tempo todo atrás das mesmas coisas. E tentando prevenir algo. Enfim. Falando sobre... A próxima série que é Shadowhunters. Shadowhunters é uma série perfeita. A gente... Tipo... Eu não vi toda. Porque eu sou muito enjoada. Eu jogo das coisas muito fácil. E é isso aí. Mas a série é ótima. É super indico. E tipo... Ela fala sobre... Uma menina normal. Que no caso. Vivia uma vida normal com sua mãe. E ela não conhecia o pai dela. E no caso. E... Ela... Ela do nada. Quando faz 18 anos. Ela começa a enxergar as coisas. E ter tipo uns superpoderes. A mãe dela sempre protegeu ela. Ela não sabia disso. E eu ia falar assim. Mãe. Qual foi? Eu sou um superpoter. Estou escolhendo o porquê. Eu sou Shadowhunters. Mas no caso. Ela não... Ela queria só viver a vida dela normal. Coisa de... Um mano idiota. Enfim. A Clary. Que é a garota principal. Ela vai lá. E esbarra com o Jace. Um dos personagens da série. E ela se apaixona por ele. Aí tem uma treta de incesto. Que não ocorre. Um incesto no caso. Entre ela e ele. Porque ela se apaixona por ele. Mas nisso tudo tem o... Ih, mas ele pode falar o nome dele. Ai, esqueci o nome dele. Gente. E olha que eu gosto mais dele. Porque eu gosto muito. Ele com a Isabelle. Apesar de também chipar o David com a Isabelle. Que é o vampirinho. Gente. Vocês... É um bagulho muito maluco. Eu sei que tem vampiro. Tem lobisomem. Eu gosto muito de série sobrenatural. Então. E os Shadow Hunters. Eles são uns guerreiros lá. Que fazem runa nos braços lá. Tem um monte de tatuagem. Que são runas no caso. E eles desenham várias coisas. Aí tem super poder por causa dessas runas. Quando eles ativam. Que eles enxergam muito melhor. Eles correm mais rápido. A série é perfeita. Indico. Próxima série é... Sabrina. Enfim. Não sei nem como dizer. Assim. A minha mãe... Ela já quase me matou por causa dessa série. Porque... Tudo. Tipo. Ela é meio... Ao contrário da Bíblia. Vamos dizer assim. Então ela é meio... Profana. Mas é uma ótima série. Porque... Gente. A Sabrina não é má. Mas ela é filha do... Senhor das Trevas. Aí tipo. Quando eu comecei a ver essa série. Eu fiquei um pouquinho tipo... Porque eu não sou bruxa, mano. Ser bruxa deve ser tão bom. Porque eu não sou bruxa. Queria eu. Mas não deu certo, né. Não nasci assim. Então vamos lá. Mas ela não é só bruxa. Ela é filha do Senhor das Trevas. Ela descobre isso. Mas com o tempo, né. Ela vai se adaptando com isso. E as coisas vão mudar. Vai dar muita merda entre alguns amigos dela. Ela se apaixona. Ela é apaixonada. Ela namora com um garoto no início da série. Mas eles terminam. Porque quando ela vira bruxa. Ela não pode ter mais contato com humanos. Aí ela vai sofrer muito com isso. Queria eu não ter contato com humanos. Mas... Fazer o quê? Aí ela vira bruxa. Ela tem que virar. Porque ela não tem muita escolha. Dizem que é uma escolha. Mas ela não tem escolha. Porque ela é meio bruxa. Porque ela é uma... Desculpa pelo galo. Do meu vizinho. Enfim. Ela é meio bruxa. Porque ela é um caso que existe. De meia bruxa. Filha de um humano com um... Com um bruxo. Enfim. E uma treta lá do pai dela. Porque... Ela achava que o pai dela era um cara. E não era esse cara. Porque o Senhor das Trevas engravidou a mãe dela. Pra poder ela ter um filho com o outro cara lá. Sendo que no caso os dois morreram no final. E eles podem dar pra vocês agora, né? Então... Desculpa. A próxima série que por acaso é a última. Também sobre sobrenaturais. Porque eu adoro séries sobrenatural. Enfim. É a última. É uma série muito legal. Eu acho que todo mundo deveria ver essa série. Só acho. É... Sempre bruxa. Essa série é perfeita. Acho que é original Netflix. Não tenho certeza. Só que... Nessa série. Ela fala sobre a Inquisição. E sobre... E sobre o... A escravidão e tal. E nisso tem uma menina que é bruxa. Lá na Inquisição eles mataram as bruxas, certo? Botavam fogos. E eles... Ele... Ela se apa... E essa menina se apaixona... Pelo... Cristóbal. 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 Sei lá. Que é um cara lá da série que ela se apaixona muito. E ele é branco. Então eu não poderia casar com ele. Porque ele tipo... É um dos senhores dela. E aí ele comprou ela. Entendeu? Mas ele comprou ela porque ele se apaixonou por ela também. Mas a família dele não deixa os dois ficarem juntos. E fato. Porque ele é negra. Não pode. Nessa época acabou. Só que... Depois ela começa a descobrir que é bruxa. Só que... Ela não sabia nesse meio caminho aí. Ela estava se apaixonando por ele. Então ela... Antes dela saber. Ela decidiu fugir com ele. Na casa ela nem era bruxa assim. Ela tinha uma desenhência e tal. Mas ela não sabia de nada. Aí ela decidiu fugir com ele. Quando ela decidiu fugir com ele. A família dele descobriu. E falou assim. Nanã. Não vamos deixar. Durante a noite pegaram os dois. E ela foi. Pra fogueira. Mas deixou pra fogueira. Ela ficou presa lá. Onde ela conheceu o... Esqueci o nome dele. Fiz péssima com os nomes. Onde ela conheceu um carinha lá. Que nunca morria. Esse carinha que nunca morria. Ele deu os poderes pra ela. Aí ela... O que eu vou fazer com isso agora? Eu não sei. Na hora de queimar a fogueira. Ela se transportou. Sem querer. Querendo. Sem querer. Pro futuro. E no futuro. Tipo. Tudo era melhor. Ela não entendia nada. Do porquê. Aí ela começou a viver altas aventuras. E blá blá blá. É perfeito. Tipo. Ela vai. Conhece o Johnny King. Aí. Gente. É uma série. Tipo. Que vocês realmente deveriam ver. É super boa. Eu sou. Eu gosto muito de série sobrenatural. E dá muita besteira. Por ela ser bruxa. Os outros. É. Tipo. Os outros começam a duvidar dela. Então. Ela tem que se esconder. E tal. Você tem que. Não pode mostrar que é bruxa. Mas aí. Tipo. Quando tá sendo pra merda. E ela vai querer. Tipo. Eu quero que o Cristóbal de volta pra mim. Mas não dá muito certo. Mas. Nesse caminho. Tudo vai desenrolando. É uma ótima série. Eu super indico. Assista. Sempre bruxa. Netflix. Eu adoro também. Às vezes. Apesar de você me fazer. Passar raiva. Demais. Querida. Mas enfim. Assista. Todas as séries que eu indiquei aqui. E as séries que eu não indiquei também. Que eu falei assim. Que eu não entendi. E vocês também podem assistir. E me dizer. Explicando. O que ela é. E o que ela quer dizer. Com tudo aquilo. Tipo. A ordem. Que eu não entendi bagaça nenhuma. Beijo pra vocês. Até a próxima. Curte o vídeo. Entendeu? Se vocês gostarem. Curte o vídeo embaixo. Deixa like. Se inscreve aí. Pra gente continuar junto. Me segue nas redes sociais. Tá. Aqui eu acho. É tudo a mesma coisa. Só que. Só muda um L. Um N. Um Y. Sei lá. Um Z. Muda umas bagazinhas. Mas me segue nas redes sociais. E é isso aí. Adoro vocês. E é isso aí. Até a próxima. Beijo.